Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, no CNPTC News. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para aproximar cada vez mais você, telespectador do TCM, conhecendo o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCM, José Américo, procurador. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Obrigado, Lopes, é um prazer para mim também, é uma honra estar aqui. Procurador, nós estamos vivendo esse momento terrível de pandemia e como o Ministério Público de Contas está trabalhando junto ao TCM e também às prefeituras na fiscalização, na orientação, para que a gente possa superar da melhor forma possível esse momento? Bom, o Ministério Público de Contas, desde o começo da pandemia, teve especial atenção às questões suscitadas por toda essa calamidade que foi a eclosão do Covid-19. Trabalhando junto com o TCM Goiás na expedição de quatro recomendações conjuntas sobre vários aspectos das finanças públicas municipais, com atenção voltada especialmente às contratações decorrentes do enfrentamento à Covid, com as orientações firmadas pela Lei Complementar 173.20. Então, houve todo um cuidado, toda uma conversa, um diálogo junto ao TCM Goiás, com o Ministério Público de Contas, para que fossem emitidas recomendações salutares para orientar os gestores acerca dos procedimentos regulares para contratações nesse período, considerando, evidentemente, toda a dificuldade de recursos e mesmo de manejo de pessoal, em razão do distanciamento social. E podemos ver, eu entendo, pelo menos na minha visão, que foi bem sucedida essa intenção, pois não tivemos casos muito alarmantes aqui no estado de Goiás, nos municípios do estado de Goiás, embora tenham ocorrido questões pontuais. Procurador, quais seriam essas recomendações? A gente tem trabalhado muito isso aqui nas nossas redes sociais, no nosso programa TCM Notícias, da TV Assembleia, para clarear cada vez mais para os gestores, mas a gente sempre que grava o programa e conversa com um conselheiro, com um procurador, um auditor, a gente relembra quais foram essas recomendações, em linhas gerais, para os nossos gestores. São as recomendações conjuntas 01, 02, 03, 04, TCM Goiás e MPC, elas tratam de questões relacionadas às contratações e licitações, no âmbito das contratações emergenciais para o enfrentamento do COVID, elas estão no portal do TCM Goiás, especialmente aberto para a fiscalização, para as orientações aos gestores no enfrentamento do COVID. Então, é de fácil acesso, tem um hot site do TCM Goiás, especificamente com essas recomendações. Há orientações também acerca de concursos públicos, pois ficou vedada a contratação de pessoal nesse período, exceto para as reposições e também exceto para as áreas de saúde, educação e segurança. O Ministério Público de Contas também adotou medidas próprias para o combate à orientação aos gestores municipais. Nós acompanhamos todos os portais de transparência dos principais municípios das regiões fiscalizadas pelo TCM Goiás. Nós fizemos uma divisão, demos prioridade, levando em consideração a relevância e materialidade e a população envolvida aos municípios com população superior a 50 mil habitantes, e foram fiscalizados todos os portais de transparência desses municípios. Esse trabalho também foi executado pelo TCM Goiás, através da área técnica, e constatamos que vários municípios não tinham aberto áreas específicas para transparência relacionada aos gastos com coronavírus, pois a lei complementar 10320 determinou que se abrisse um campo específico para isso nos sites de transparência. Então, exigimos, no Ministério Público, no âmbito do Ministério Público. Claro que, de forma consensual, procuramos orientar os gestores, foram emitidos ofícios orientativos, basicamente pedagógicos, não tínhamos a intenção de sancionar em princípio. Claro que, assim, havendo recalcitrância, havendo residência dos gestores, são abertos processos específicos para análise da conduta acerca da transparência. Mas tivemos a grata satisfação de ver que, praticamente, todos os municípios, quando orientados, abriram os campos específicos e alimentaram os campos. Às vezes, abriam o hot site, mas não alimentavam. E, depois da orientação, eles começaram a colocar e inserir os contratos e documentos pertinentes ao enfrentamento do Covid. Procurador, nós vamos continuar falando sobre este assunto. Claro que é importante para os gestores, importante para a sociedade, nesse momento tão difícil da Covid-19, mas eu gostaria de chamar a atenção do senhor, nesse trabalho em conjunto do Ministério Público de Contas e também do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em dar orientações aos atuais prefeitos e vereadores e aos que vão assumir, a partir de janeiro, num seminário que aconteceu, num encontro técnico com a participação, inclusive, do governador Ronaldo Caiado. Acompanhe a reportagem. Com o objetivo de orientar os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores atuais e eleitos sobre obrigações e responsabilidades, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu o encontro técnico de transição de mandato. O evento foi realizado por videoconferência e contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, do presidente do TCM e CNPTC, Joaquim de Castro, do procurador-geral de Justiça, Ailton Weck, conselheiros, procuradores, AGM, AUVEGO, o presidente da FGM, José Cunha, o presidente do SEBRAE, Derli Cunha, entre outras autoridades. O presidente da FGM destacou a parceria do tribunal com os prefeitos e vereadores. Eu tenho a felicidade de estar fechando os meus dois mandatos de prefeito da cidade de Porteirão e sou testemunho desse trabalho incansável do TCM, dos membros do TCM, essa equipe competente de conselheiros, equipe técnico do TCM que tem ajudado os municípios. O procurador-geral de Justiça, Ailton Weck, ressaltou a importância da união entre as instituições. Eu acredito muito no trabalho que o Tribunal de Contas dos Municípios vem fazendo, junto aí com o próprio Ministério Público de Contas, e aqui saúdo todos aqueles que estão no Ministério Público de Contas, porque essa sinergia que existe, que o próprio presidente sinalizou na sua fala, essa sinergia que deve existir entre as instituições e poderes, elas permitem que a população sofra menos e receba mais benefícios com o trabalho de todos nós. O presidente Joaquim de Castro disse que é preciso que a transição de mandato não prejudique a população. É necessário que nesse momento agora, eu acho que passaram-se as eleições, nós precisamos dar demonstração de cidadania, que é justamente cumprir o nosso dever. Todos nós, quando assumimos um mandato eleitivo, nós sabemos que temos que o nosso mandato vence, e quando o nosso mandato vence, nós temos que passar ele para outro, e passar da melhor forma possível, da melhor maneira possível, e quem ganha por isso é a sociedade. O governador Ronaldo Caiado elogiou a iniciativa do TCM em orientar os gestores e promover eventos deste nível. Eu reconheço o trabalho que tem sido feito na presidência do Tribunal de Contas dos Municípios, por parte do senhor presidente, o conselheiro Joaquim de Castro, no sentido de, cada vez mais, tentar buscar o sentimento de poder dar um viés técnico de um grau de profissionalismo, auxiliando a todos os prefeitos, no sentido de poder alertá-los de situações que possam amanhã, ou por desconhecimento, na maioria das vezes, da legislação, ou pela complexidade da legislação, orientá-los no processo de prestação de contas. As palestras foram proferidas pelo secretário de contas de governo José Carlos Lucindo, de licitações e contratos Vinícius Bernardes, de atos de pessoal Vinícius Santos. Mais de 500 participantes marcaram presença no evento técnico do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou esta reportagem no trabalho em conjunto do Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, orientando os gestores neste momento que nós tivemos de eleição, de prefeitos e vereadores que vão assumir no próximo ano, e como isso deve lidar. É uma preocupação, procurador, nós estamos conversando com o procurador José Américo, do Ministério Público de Contas, junto ao TCM. É uma preocupação maior ainda do Ministério Público de Contas, em função da pandemia e também das eleições que nós tivemos este ano? Com certeza, Lopes. As eleições, a transição de mandatos é sempre um tema delicado. E agora, com a pandemia que exige o distanciamento social e que há realmente uma dificuldade de gerenciamento de pessoal, pode ficar ainda um pouco mais complexa a transição de mandatos. Mas o TCM Goiás sempre tem editado instruções normativas, além de fazer os encontros técnicos com o intuito de orientar os gestores a promover uma transição cada vez mais pacífica. O Ministério Público de Contas está atento também às recomendações que já existem e às instruções normativas do TCM Goiás. Os problemas que são mais recorrentes são de ordem documental. Normalmente, há uma dificuldade de se fornecer aos novos gestores que assumem todo o acervo documental, seja por questões temporais, seja por dificuldade de alocação. E isso deve se agravar, é bem provável que se agrave com a pandemia, em função de todos os transtornos administrativos que ocorreram. Mas estamos atentos, estamos fiscalizando, especialmente os municípios com populações maiores, dando ênfase à materialidade. Vamos orientar, na medida do possível, os gestores. Sempre há gestores que procuram o Ministério Público, notadamente nos casos em que há ausência de documentos essenciais à continuidade da gestão. E, nesses casos, estamos plenamente à disposição para que os gestores nos procurem e a gente possa adotar as medidas cabíveis para essas situações. É, mesmo porque, né, procurador, é público, não é do prefeito que saiu ou que vai sair, não é do vereador que perdeu a eleição, que não vai continuar mais. Quer dizer, tudo que está aí é do cidadão, e que ele precisa, o gestor, passar da melhor forma tudo para que não haja interrupção do trabalho para a sociedade. Perfeitamente. Até por uma questão, existe a questão legal da transparência, o gestor é obrigado a manter um arquivamento dos documentos públicos para fins não só de acesso à população, como, evidentemente, ao gestor que vai assumir o cargo. E há uma obrigação também histórica, de preservar documentos. A lei de acesso à informação, inclusive, fala de direito a acesso a documentos que são históricos, em que eles devem ser abertos ao conhecimento público depois até de 35 anos, há casos dessa natureza. Então, você vê a obrigação do gestor de manter um acervo permanentemente bem cuidado de documentos, para que possibilite não só a população ter acesso pelo valor jurídico, pelo valor histórico, como também para permitir a continuidade administrativa, para permitir que o acervo administrativo opere normalmente. Procurador, nós vamos colocar agora uma reportagem para você também, telespectador, do trabalho da Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em votação, apreciação de processos nesta semana. Vamos lá. A Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 91 processos na tarde de terça-feira, 8 de dezembro, da pauta número 182. A sessão foi presidida pelo conselheiro vice-presidente do Tribunal, Daniel Goulart. Também participaram os conselheiros Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo e Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo, que vai assumir a presidência da Ampicom, Associação Nacional do Ministério Público de Contas, em janeiro do ano que vem. A sessão pode ser vista no canal do YouTube. Acompanhe também as notícias do Tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias, na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você acompanhou aí a votação da primeira câmara do TCM. Nós estamos conversando com o procurador José Américo, discutindo como os gestores devem se comportar, aqueles que vão sair e aqueles que vão entrar nesse momento de mudança de mandato nas prefeituras, nas câmaras municipais. Procurador, uma das questões que o senhor levantou aí é que o fato histórico de documentos, mas também tem a preocupação dos gestores que vão entrar e também daqueles que vão sair, com a própria sociedade. Sim, a preservação da documentação em ordem, ela tem o fundamento principal de permitir a continuidade operacional e administrativa da prefeitura, da gestão pública, e além disso... Os mandatos. E... Pois não. Eu só queria complementar, procurador, porque além disso também, tem punição para o prefeito atual que não entregar as documentações, não criar essa comissão, porque o tribunal, a partir do próximo ano, vai julgar as contas desses prefeitos que estão aí. Perfeitamente. Há três tipos, inclusive, de responsabilização desses gestores que se aumentem quanto ao fornecimento de documentação. Há a possibilidade de punição no âmbito do tribunal de contas, caso não seja apresentada qualquer documentação, o gestor pode, inclusive, se envolver dano a horário, ser compelido a pagar todos os valores que envolvem aquela documentação, se for o caso de uma contratação pública, por exemplo. Ele pode ser sancionado com base na lei de improbidade administrativa, tanto pelo fato de provocar um dano a horário como violar princípios da administração pública, no caso da legalidade, da publicidade, e também pode ser responsabilizado na esfera criminal, por eventual sonegação de documentos, expor da causa ou extravio à perda de valores do poder público. Então, o gestor tem que estar atento à sua equipe de transição, o gestor que deixa a prefeitura, para orientá-los a fornecer tudo o que for solicitado pelo gestor que vai assumir e também por sua equipe, para evitar que ocorra o que é muito até com ocorrer, que gestores assumam, não achem os documentos e entrem com ações judiciais de busca e apreensão, que apresentem denúncias ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas intime esse gestor, abra vistas desse gestor, para que ele se pronuncie sobre a falta, a ausência daqueles documentos, e desencadeando toda uma série de procedimentos. E vale lembrar, esses procedimentos, eles têm um custo também para a sociedade. O funcionamento do tribunal tem um custo, o funcionamento do judiciário, da polícia, todos esses órgãos têm um custo, e ele é agravado à medida que esses fatos ocorrem, e ocorrem com uma certa até recorrência, não é algo incomum, infelizmente. Claro que está melhorando, já foi muito pior a situação, eu acho, acredito, que houve um grande avanço na questão da transparência pública, na responsabilidade dos gestores em manter o acervo e passar uma contextualização ao gestor que assume com maior rigor aos fatos. Vamos lá, na nossa entrevista que nós estamos falando com o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo, nós vamos também mostrar agora a votação do pleno do tribunal, quantos processos foram aprovados, apreciados pelo pleno. Acompanhe. O pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 34 processos na tarde de quarta-feira, 9 de dezembro. O presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão remota, que teve apenas uma sustentação oral. O advogado Anadires Rodrigues Júnior fez uso da palavra durante o julgamento de um processo da cidade de Moçâmides. Participaram da sessão virtual os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Júnior e Vasco Cícero Jambo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Confira o resultado de alguns julgamentos no site do tribunal e acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias, com entrevistas de conselheiros, procuradores e auditores na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Você viu aí o trabalho dos conselheiros na votação do pleno do TCM. Nós estamos conversando aqui no nosso programa TCM Notícias com o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao tribunal, José Américo, falando desta situação, deste momento que nós estamos vivendo de pandemia, do trabalho do Ministério Público de Contas e também do TCM. e nessa mudança de mandato que nós tivemos as eleições, outros prefeitos e vereadores irão assumir, e as recomendações com relação a isso. Procurador, o senhor já mais ou menos mencionou isso aí. Essa condição de que os prefeitos estão errando menos se devem também ao trabalho, ao longo do ano e desses anos, do tribunal e do Ministério Público em orientar mais do que punir os gestores? Lopes, com certeza. Eu acho que os tribunais de contas, inclusive a sociedade, é muito importante um programa como esse para comunicar à sociedade o que os tribunais fazem, pois há uma certa carência de informação acerca de tudo que ocorre dentro do Tribunal de Contas, dentro do Ministério Público de Contas. Ao longo dos últimos anos, os tribunais, com as competências que foram conferidas pela Constituição de 88, que alargou a funcionalidade dos tribunais e do Ministério Público de Contas, houve todo um trabalho de desenvolvimento de estrutura comunicacional, de fornecimento de dados, de fornecimento de informações técnicas, que permitiu hoje aos tribunais de contas, e aqui destaco especialmente, obviamente, o TCM Goiás, onde a gente atua, que permite aos gestores ter uma maior segurança nos procedimentos a adotarem, tanto na condição cotidiana da gestão pública, como também na transição de mandatos. Eu realmente reputo que um dos fatores que levaram a gente ter menos recorrência, embora ainda ocorra com a certa, com a indesejável frequência, mas com muito menor recorrência do que há 10, 15 anos atrás, foi esse trabalho pedagógico, orientativo, e sem função, sem aquela pressão sancionatória coercitiva que muitas vezes caracterizou os tribunais há um tempo atrás. Primeiro se punia antes de qualquer atitude. Hoje a gente já tem uma visão muito mais de um trabalho consensual, de um trabalho construído conjuntamente, de um trabalho pedagógico, mas, evidentemente, entre aqueles gestores que insistem em descumprir as normas, eles têm que estar submetidos também ao poder sancionatório. Mas, reputo, eu concordo com você, acredito que houve um avanço muito grande no caráter pedagógico, no caráter comunicativo, na forma de se relacionar com os gestores, tanto pelos tribunais de contas como pelos ministérios públicos de contas. Essa tem sido uma orientação dos conselheiros, dos procuradores, do presidente Joaquim de Castro, do TCM, que é presidente também do CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais, como eu disse, nacional, envolve todo o país, que é de orientar. Vamos orientar primeiro, antes que o problema aconteça, porque depois que acontece, fica até mais difícil de reaver, ou recurso, ou uma obra, muito mais complicada. Olha, nós vamos mostrar agora para você o trabalho da Segunda Câmara do TCM. Veja na reportagem. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 9 de dezembro, com transmissão pela internet, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 100 processos da pauta 185. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de peções e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram também os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas, Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. E fique ligado nas nossas redes sociais e no programa TCM Notícias com informações do Tribunal na TV Assembleia toda semana. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, esse aí é o trabalho da Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios e hoje nós estamos entrevistando aqui no nosso programa TCM Notícias o procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCM, José Américo, que vai assumir também a partir do próximo ano, uma missão extremamente importante, que é a presidência da Ampicon, que é a Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Como eu disse também, nacional, Brasil inteiro. E eu pergunto para o senhor, procurador, o que é essa Ampicon, como ela trabalha e quais são as metas do senhor frente a esta instituição? Ampicon é a nossa associação nacional da carreira dos membros do Ministério Público de Contas. Fui, para mim, é uma satisfação, uma gratificação enorme ter sido escolhido pelos meus pares, pelos meus colegas de todo o Brasil para conduzir nossa associação. É uma instituição já com mais de três décadas de existência. Ela remonta o início dela ali, a década de 80. Nós estamos consolidados, acredito que já é uma instituição consolidada. é uma instituição que é parceira das demais instituições do controle externo, da Atricom, da Audicom, da NTC. Nós estamos andando junto com todas as carreiras do sistema de controle externo. Nós temos divergências, obviamente, temos, mas temos muito mais convergências, temos muitos mais objetivos em comum para trabalhar em prol do fortalecimento dos tribunais de contas e, obviamente, nosso interesse maior, que é o fortalecimento institucional do Ministério Público de Contas. A Ampicon tem, por função principal, a defesa das nossas prerrogativas, das nossas missões institucionais do Ministério Público de Contas. É dever estatutário, é obrigação estatutária nossa da Ampicon de defender a autonomia do Ministério Público, de buscar a autonomia funcional e administrativa, financeira e orçamentária também do Ministério Público de Contas. Essa é uma aspiração contínua da Ampicon. Nós estamos sempre de olho nos eventos que podem nos galgar essa situação, pois realmente permitirá que o Ministério Público de Contas desempenhe sua missão da forma mais livre possível, muito embora, hoje em dia, a gente já viva uma realidade de enorme respeito na maioria dos tribunais, entre as funções do Ministério Público de Contas e as funções do próprio Tribunal de Contas. Tem ocorrido, em boa parte, um respeito, tem ocorrido avanços. Evidentemente, estamos atentos a qualquer retrocesso que pode ocorrer. Temos que estar atuando em prol dos colegas para permitir que eles desempenhem suas funções da mais alta relevância e da forma mais livre possível. Em termos de metas, nós que vamos assumir a gestão a partir agora de 2021, nós estamos muito focados no aprofundamento da relação com as instituições parceiras, com as associações parceiras do controle externo, com as associações do Ministério Público também, a NPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, com a CONAMP, que entrega as associações do Ministério Público comum. Nós queremos estar juntos com eles na construção de uma sociedade cada vez mais republicana, mais justa. Queremos também aprofundar a comunicação que é promovida, que tem sido feito muito bem, tem sido muito bem conduzida pela gestão atual, mas acreditamos ainda que ainda podemos melhorar nesse campo, comunicar melhor à sociedade o que o procurador de contas faz, o que o procurador do Ministério Público de Contas faz. Ainda há uma carência de informação, eu até referi anteriormente sobre até a própria atuação do Tribunal de Contas e, no caso do Ministério Público de Contas, acredito que há uma carência ainda maior de informação para a sociedade acerca do que pode fazer o representante do Ministério Público, de como a gente está à disposição dia e noite para atuar em prol da sociedade. Muito bem, procurador. Esse é o trabalho que a gente também faz de levar até a sociedade essa discussão importante, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do tribunal e a importância do Tribunal de Contas dos Municípios no Brasil inteiro, do TCM de Goiás, porque, além de a gente ter o presidente do CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, o conselheiro Joaquim de Castro, o presidente do TCM, nosso aqui, agora nós vamos ter também o senhor na presidência da Ampicon. Isso mostra e demonstra quão tem sido importante o trabalho do tribunal aqui em Goiás. parabéns ao senhor, nós estamos terminando esta entrevista, agradecendo o senhor pelo espaço de estar aqui à disposição de conversar com os nossos telespectadores, tanto da TV Assembleia, quanto das nossas redes sociais e também do CNPTC News. Muito obrigado, procurador, uma boa sorte frente à presidência da Ampicon. Obrigado, Lopes. Para mim foi uma satisfação enorme. Queria também fazer o registro aqui, se possível, também da relevância, eu não sei se é a água de Goiás, digamos assim, mas é com certeza o reconhecimento do trabalho profícuo do conselheiro Joaquim Castro, essa escolha dele como presidente do CNPTC, aí atrás, como presidente do CNPTC, um conselheiro muito sério, um conselheiro que exerce aí, que a gente sabe da capacidade dele do trabalho, está em todos os eventos, participa de tudo, está sempre à disposição, é um interlocutor muito confiável do Ministério Público de Contas, nós temos no Joaquim um parceiro e uma pessoa que realmente respeita as instituições, não só o Ministério Público de Contas, mas todas as instituições, e tenho certeza que o trabalho dele vai continuar sendo muito bem conduzido em prol da sociedade, em prol da... entre as instituições e os poderes. Obrigado. E valorizando a comunicação, procurador, que é muito importante para falar com a sociedade. Nós somos o canal para a população, para a sociedade, a sociedade que banca todo esse sistema também. Vale, é importante. Perfeito. Obrigado, senhor, procurador. Com certeza. Obrigado, tá? Fico à disposição também para qualquer outro momento. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pela ascensão à presidência da ANPICOM. Olha, nós estamos terminando o nosso programa TCE Notícias dessa semana. Você fique aí com nossos canais de interação. Na próxima semana, nós estaremos de volta entrevistando conselheiro, procurador, auditor, mostrando as nossas reportagens. como eu sempre digo, que é para aproximar cada vez mais e dar a satisfação do nosso trabalho, de todo o trabalho do tribunal à sociedade. Um abraço para você e até lá. e até lá.